Bem vindos ao maior show de rock da face da terra Daqui, do outro lado da ponte alta Com vocês o mestre Naquil E pra ficar mais bonito, eu quero dar um cosmo pra cima Pro lado, pro outro lado Todo mundo, um, dois, três, vai! Vamos fazer barulho pra vocês! Vamos fazer barulho pra vocês! Vamos fazer barulho pra cima